É exatamente isso, esse show tem cunho beneficente em prol do trabalho já realizado pela instituição, que é a Associação Espírita Regeneração. E quem tem mais detalhes sobre esse evento é a Detilde Clara da Silva, que é voluntária na instituição. Detilde, é um evento muito importante que convém ao trabalho já realizado pela instituição aqui em Jatair. Isso, nós estamos nesse domingo, dia 6, no Centro de Cultura e Eventos, realizando o segundo show Amigos da Caridade. Esse evento nós estamos fazendo para ajudar nos nossos trabalhos, que a gente tem divulgado, inclusive através da TV Jatair. Nós pretendemos usar parte do recurso arrecadado para a construção da nossa sede, porque nós trabalhamos embaixo dos eucaliptos e estamos no aguardo de um terreno cedido pela prefeitura. E assim que a gente tiver com esse terreno, a gente quer iniciar a construção. Então, nós estamos convidando toda a população, todas as pessoas que gostam de ajudar, que gostam de colaborar, para estarem indo no show, para adquirir com a gente os ingressos, ou mesmo lá na portaria, no dia nós estaremos vendendo. O ingresso é no valor de 20 reais e o show vai ser realizado por artistas da cidade. Nós estaremos lá com o Grupo Luz, Banda Restaura, o Bira, conhecido Bira, Faustinho e Maiara e a Maria Eduarda. Então, esses artistas aqui da cidade estão nos ajudando com o trabalho deles e a gente espera que a população vá prestigiar esse trabalho e também ajudar a instituição. Isso, lembrando que é um evento aberto a toda a comunidade, né, Letiúde? Isso, o evento, inclusive nós colocamos, às vezes o pessoal pergunta assim, de qual religião? O evento não tem cunho religioso, tanto é que nós temos o Grupo Luz, né, que é um grupo espírita e temos a Banda Restaura, que é uma banda evangélica. Então, é um show beneficente e o objetivo é a caridade, né, ajudar as famílias carentes e a gente, é um trabalho aberto a toda a comunidade. Isso, ressaltando, quais são os dias, a data local e para que a população possa comparecer e ajudar? Olha, o dia do show é dia 6, né, nesse domingo, às 19h30, lá no Centro de Cultura e Eventos. Nós estamos com dois pontos de venda na cidade, no shopping, na loja Água de Cheiro e na Livraria Chico Xavier. E também temos os integrantes, né, do trabalho, nós somos um grupo que tem várias pessoas oferecendo esses ingressos, visitando as pessoas, né. Então, a gente pede para as pessoas que tiver acesso a essa informação e que gostam de colaborar, fazer um empenho e nos ajudar na participação desse evento. Para finalizar, deixe um convite especial a toda a nossa comunidade para que todos contribuam nessa causa. Olha, a gente faz novamente, né, um apelo e já antecipadamente agradecendo, nós estamos num período em que o sentimento da caridade, né, ele é ressaltado, porque nós estamos no mês do Natal e as pessoas abrem mais o coração, abrem mais a mão, né, tem mais vontade de ajudar o próximo. Então, essa é uma boa oportunidade das pessoas praticarem a caridade, né, e ajudar um evento muito importante que vai colaborar no andamento desse nosso trabalho. Então, a gente está esperando toda a população lá no Centro de Cultura e Eventos.